A partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Olá, boa tarde a você que se intoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Emissoras da FEAL, a Fundação Espírita, André Luiz. Com muita alegria no nosso coração, estamos começando mais uma vez Caminhando com Jesus. Programa que vai ao ar toda quinta-feira, às 16 horas. Não deixe de nos acompanhar. Eu sou Caio Ismael e estou aqui mais uma vez com apresentador convidado, com muita alegria no meu coração. E gostaria de agradecer a essa oportunidade a FEAL, a Fundação Espírita, André Luiz, e também a comunicadora desse programa, a irmã Eliana, por esse convite. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que você nos acompanha nesse programa, saiba que é possível mandar perguntas, comentários, dúvidas, sugestões de temas pelo WhatsApp. Anota aí, 11-996-43-3827. E a você que já nos acompanha há algum tempo, que conhece o programa, sabe também que estamos nas diversas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E no YouTube é possível compartilhar, deixar comentários, mandar para os seus amigos, nos ajudar na comunicação, fazer com que essa mensagem, que esse programa chegue ao maior número de pessoas possíveis, de amigos, amigas, familiares, irmãos, amigos do trabalho, enfim. Qualquer um que você ache que essa mensagem pode ajudar. O portal mundomaior.com. Lá é possível achar diversos conteúdos da TV Mundo Maior, programas e séries com esse mesmo programa e tantas outras informações. Bom, vamos lá ao tema da semana. Hoje será discutido, será trazido pela irmã Eliana, o tema O Pecado e o Pecador, que terá como base o Pão Nosso, capítulo 122, que faremos a leitura mais adiante. Irmã, boa tarde. O nosso boa tarde, sempre enleado em uma gratidão sem fim e no nosso carinho. Gratidão a Deus pela oportunidade de mais uma tarde estarmos com vocês. Vocês que fazem parte já, tem algumas tarifas aí, algumas aferições que falam em seis milhões de espíritas, oito milhões. Outro dia vi uma última que me apresentaram, doze, eu achei até muito alto, mas nós vamos avançando. Na verdade, todo mundo que existe são espíritos, não é? Mas a doutrina e o caminho que ela caminhou e o aperfeiçoamento que vamos tendo com as novas abordagens, lindas abordagens. É ciência, porque o nosso codificador é um cientista, então, quando a ciência vem e nós encontramos, no que chamamos de mais avançado, paradigmas e insights e indicações maravilhosas que ele deixou. Captando dos espíritos e entregando a nós, através dos limites de uma cultura de época, de um tempo de época, a que todos humanamente somos limitados, não é? Como margens que fazem o rio, como disse Bertrand Best, não é? Ah, o que seria de nós, não é? Ou do rio, se não fossem suas margens, teríamos chacos. E sabemos que ninguém vive nos chacos, não é? Não se ergue construções, a vida não se desenvolve, é taciturna, é fria. Enfim, aqui vamos nós abrindo mais um encontro, pecado e pecador. Já falamos uma vez, eu não lembro quanto tempo já faz, mas nós tocamos nessa terceira espístola de João, versículo 11, aqui comentada por Emmanuel, hoje nós abrimos com a visão de Emmanuel, porque nas primeiras linhas que Caio Ismael, como ele bem lembrou, vai ler, nas primeiras linhas nós temos uma definição maravilhosa de pecado e pecador. O termo vem do hebraico, do oramaico, é difícil porque é uma língua mais falada, mas do hebraico, da escrita hebraica, ele significa errar o alvo. É como se alguém tirasse uma flecha e errasse o alvo, ou tivesse um objetivo e fosse o oposto do objetivo. Em vez de criar união, cria desunião. E o que está por detrás da criação de uma desunião? Em vez de fazer paz, faz guerra. E o que está por detrás da guerra? Em vez de trazer o romantismo amoroso, terno para jovens e adolescentes, faz o oposto, colocando-os frente a realidades que são de mundos mais adultos e adúlteros. Adúltero não é só aquela traição conjugal, marital ou afetuosa. Ela significa justamente o pecado, ou seja, o estar separado do alvo que eu trouxe das minhas reencarnações. E é isso que é importante. O espírito é luz. em sendo luz, ele coabita com a iluminação. Claro, menor, maior, variável, dependendo do seu grau evolutivo. Mas o seu processo reencarnatório, ele é lindo, ele é um projeto de felicidade. Não, não viemos aqui sermos infelizes. Nós viemos sempre ser felizes, por quê? Porque nós vamos reencontrar cobradores a quem devemos. Se ele não nos lembrar, não pagamos. Então, é um bem. Como diz André Luiz, maravilhosamente, o mal é a nossa interpretação. É um bem mal interpretado. Pegamos um bem e mal interpretamos. Isso em si mesmo já é pecado, vamos dizer assim. Porque errar o alvo, qual é o alvo que nos trouxe para a reencarnação? Refazer passos, reconsiderações com atos nossos do passado, desenvolver habilidades. Então, o trabalho vem como um instrumental para desenvolver aquela habilidade que me faltou, que foi mal utilizada, ou utilizada, que significa ser mal utilizada. Está vendo? Tudo indagações que a gente vai levando para a gente construir uma resposta. Senão, faça uma frase sobre cada pergunta dessa, se você puder anotar aí no seu coração. Para você mesma. Responda essa frase e busca a compreensão daquilo que você respondeu. O que você faria no lugar? Então, nossa, boa tarde. Um abraço de sempre, aquele aperto. E perfumes na sua vida desejamos. Aromas. Hoje temos aromaterapia. Tão bonito, não? Como é importante o perfume, não é? Os antigos que traziam as flores do campo para casa, ou que queimavam certas ervas para purificar ambientes. Quanta sabedoria. Quanta sabedoria existe na simplicidade da vida. Então, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Feal, Fundação Espeta André Luiz. Boa tarde, Regina. Vocês aí que estão. Aí, Júlio, querido. Celina. Todos vocês. Ah, nossa Guilmar, querida. Todos. O presidente, os diretores. Felicidades. A união faz a força. Vamos nos unir nesse propósito. Nós aqui, como convidados dessa honra grande de levar o evangelho, de falar de Jesus, só temos a agradecer a essa administração tão bonita que tem feito com que os programas perdurem, que a gente possa continuar falando, e parabéns mesmo pela capacidade de ter criado a Rádio Boa Nova, com a coragem, né, Peito, né, que a gente fala coragem total, e depois a TV, agora o Portal Mundo Maior, entrando na mídia com muita força, e chegando até você, a nossa fala. Então, preparamos, estudamos, não é assim, vamos lá, não somos doutos em teologia, nós estudamos, somos curiosos, né, livre pensadores, é assim que eu me coloco, com simplicidade, o mínimo de aprendiz, assim, até o fim dos meus dias, né, sei que nada sei, é a palavra socrática maravilhosa, sei que nada sei. É muito lindo, porque o saber se muda, o saber se transforma, se transmuta, etc. Então, falei na abertura aqui, após os cumprimentos, esse carinho, né, os nordestinos vaiando-se, estamos nos ouvindo, é um cheiro, né, tem uma sobrinha que mora no Maranhão, né, e viveu algum tempo na Bahia, no interior, e hoje está no interior da Bahia, creio, e mudando, transmutando-se para Maranhão. É, um cheiro, ela fez um cheiro, foi muito gostoso ouvir a sua voz, uma poeta muito linda e artista, desenha de uma forma muito linda. Enfim, estamos aqui caminhando com Jesus, né, nos programas nossos de quinta-feira, às 16 horas, caminhando com Jesus até Jesus. Pensem bem nesse tema, que a gente sempre repete, né, caminhar com ele e ir dando passos na direção dele, e ir aprendendo. E essa terceira epístola de João, pequeniníssima, uma página, ela vai falar disto, deste erro, né, que é esse pecado, né, na linguagem hebreu, é errar o alvo. Então, nós temos que olhar para o alvo, o que eu quero para mim, o que eu desenho para mim, o que eu desejo, e os meus atos, minhas atitudes, minhas escolhas de vida, estão me levando para o alvo? Então, não estou separado de Deus. Se o meu alvo é Deus, o amor de Deus, o carinho imenso que exige entre o céu e a terra, a minha dimensão dual, matéria e espírito, e eu estou em busca desse alvo? Então, estou sem pecado, não estou separada do meu sonho de reencarnação, porque o sonho reencarnatório é isso, eu entro para viver Deus, compreendo que, sem Deus, machuquei, feri, maldice, traí, menti, né, toda sorte, né, de caminhos para encobrir o meu próprio ser dos erros que cometi, crimes omissos, enfim, ocultos. Queridos, é muito sério, né? Tomás de Aquino dizia que esse amor por si mesmo era a mãe de todas as virtudes. Curioso que ele não põe o pai de todas as virtudes, né? Deus, né? Fiquei curioso pensando, quando eu li para Santo Agostinho, né? Perdão. Para Santo Agostinho, traz a ideia do pecado capital, né? Original. Algumas coisas assim que não é o nosso, não estamos estudando, vendo a terminologia em si mesma, né? Mas, lembrando de Santo Agostinho, que mostra que a mãe das viciações e dos pecados é justamente esse amor próprio, esse amor por si mesmo. Na verdade, é o ego, né? Como nós devemos. Hoje, se levanta Deus na sua bondade infinita, e os espíritos reencarnantes vindo e toda uma estratégia mesmo de alvo, né? Qual é o alvo? Bom, é o ego, é a vaidade, né? Dentro do que nós chamamos, até anotei aqui para a gente ler, né? Na hierarquia correta dos pecados capitais, né? A avareza, gula, inveja, iria, luxúria, preguiça e soberba. A soberba é a vaidade de se crer acima. E quando você vê alguém acima, você acha um caminho para diminuir esta alma e colocar-se acima dela, apontando defeitos, eus, como se fosse você mesmo perfeito, né? Santo Tomás, mãe de todos os pecados da soberba. É ela quem faz. Na verdade, ele atua no texto, ele vai trazendo para nós informações de como que a soberba, esse eu de amor por si mesmo, e o julgamento sobre si mesmo, o colocar-se acima dos outros. Por ter uma cultura, por estudar em uma universidade, por ter um diploma, por ser um douto, você começa a representar. É como um ator em cena, né? Você pode ser expert em xadrez ou expert, na cozinha ou expert, mas ninguém, ninguém é sapiente de todas as sapiências, é sabedor de todas as sabedurias. Graças a Deus, a infinitude de saberes e de cultura nos traz essa facilidade de transmutarmos esta soberba, que é a mãe de todos os pecados, diz aqui Santo Tomás, e ele centra os seus caminhos no combate a esse eu. E terminando aqui o nosso raciocínio, e a gente sente que a espiritualidade do século XX para o XXI, criou todo um caminho de busca interior que trabalha o ego, o contato com a cultura indiana, tibetana, o contato com a cultura oriental chinesa através do Xing, o contato através das filosofias, e o incremento que se tem tido de estudiosos da filosofia, do filosofar, que é mais da filosofia, né? Não é só a filosofia, do filosofar, do ato da filosofar. Tem um escritor que agora, vou ver se eu consigo o nome dele, mas ele fez um trabalho de filosofia para crianças, porque as crianças perguntam, por quê? Por quê? Por quê? O porquê é a pergunta do filósofo, né? Caiu a maçã do céu para a terra, né? Da árvore. O que é a queda? Aí começa toda uma grande teoria. É essa indagação, esse espírito de curiosidade, que não está morto na infância, e que todo o caminho ideológico desse sistema atual, do ter, vai massificando e tirando alegria. Lá para os 13, 14 anos, os garotos vão ficando opacos, vão ficando parados, é tela, jogos, e sem silêncios, sem poesia, sem arte, sem música, sem beleza. Enfim, que o belo é Deus, né? Beleza de toda beleza. Então, todas as culturas têm beleza, mas a beleza de toda beleza é Deus. Então, esse logos teológico, do teos, de Deus, dentro do nosso lar, no dia a dia mais humilde, né? Nos humildes, dentro dos humildes, a gente encontra bastante. Mas, já aqui, subindo para a classe média-baixa, média-média, média-alta, vai fechando o circuito desse contato mais pessoal com Deus. E o que acontece? Temos toda uma juventude puxada para a igreja formal, que isso aconteceu lá nos primórdios, quando o cristianismo se esvazia do próprio Cristo, e se transforma em poder. Uma grande outra história, né? Muitos já comunicadores aí, bem mais preparados que nós, já falou sobre isso, então a gente agradece o carinho, né? Então, aqui, Emmanuel, na simplicidade de nosso Chico Xavier, na humildade do seu nem quarto ano primário, um instrumento ímpar maravilhoso, maior considerado por alguns, a maior antena psíquica do mundo, como já mais ninguém viu, não vimos coisa tão bela quanto a dele, né? A obediência a essa voz celeste, é incrível, obediere, audiere, capacidade de ouvir nenhum pecado, nenhuma separação, o alvo foi servir a Deus e ele serviu. Serviu. Com toda essa grandeza que diz Emmanuel aqui, vejam, a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um campo em que se separam bons e maus. Boa semente, má semente, boa semente. A gente sabe, né? Que muitas vezes a má semente cresce junto com a boa. E a boa tem o dever, né? De trazer para a semente que não é boa, ou com a planta que humanamente pode ser transformada, é o caminho da semente boa e que vai dar uma boa árvore, é auxiliar a semente que tem uma fraqueza nela mesma a fortalecer-se, né? Mas sim viver com a grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o pai, olha, e os que ainda não conseguiram pressenti-lo. Gente, eu consegui ver Deus, eu consegui pressentir que existe um Deus. São essas duas homagens. Tudo, na verdade, ele sintetiza numa síntese ímpar. Estão entre os que já, ó, integram os espíritos, tá vendo? Grande família que se integra, os espíritos que começam a compreender o pai. Somos nós, estamos começando a compreender o pai. Talvez por isso Santo Tomás de Aquino aqui agora responderam pra mim, que os espíritos, né? Mãe Eliana, Tomás de Aquino não usou o pai porque ele usa o pai para Deus. Não é? Verdade, né? Por isso que ele pôs que a soberba é a mãe dos pecados, né? Do estar separado. Separado de quê? Desse alvo, compreende? Quando a gente fala que pecado é separação em aramaico, ou eu me lembro mais hebraico ou aramaico, né? Porque desviar o álcool é realmente separar-se de algo, não é? Você faz um projeto e vai naquela direção, e de repente você separa da direção e se une a outra coisa. Errar o alvo é acertar o alvo de outro jeito. Em vez do bem e do mal, em vez da partilha, o individualismo exacerbado, em vez do amor, o ódio, em vez da compreensão, tolerância e perdão, a vingança, a separação, a reconstrução, para humilhar o outro, mostrando que sou capaz de viver sem você. Será que um filho é capaz de viver sem o pai? Se ele for capaz disso, vamos ter grandes problemas sociais para o futuro. Vamos lá? Então, somos duas, somos uma família que estão divididos em os que já precompreendem, começam, gente, estamos no começo, vamos ficar mais humildes, singelos, pequenos, sabe? Perdoar a nós mesmos. Se a gente não se ama, e se a gente não dá a gente uma segunda chance, como é que nós vamos dar para o outro? E os que ainda não conseguiram pressenti-lo, o restante da leitura, nós cai que vai fazer, senão vou tirar a participação dele conosco. Mas é que isso é muito importante. Aqui está o espírito de sequência. Eu gosto muito desse conceito em Emmanuel. não encontrei mais ninguém, a não ser em grandes filósofos. Quão importante o espírito de sequência. Porque vem a consequência. A gente tem que entender que, diante de um fato, tem um espírito de sequência para chegar até ali. Ah, eu fui agredido. Ah, é. E cadê a sequência que deu o fruto da agressão? Não fiz nada. Aquela santa face, olhando para nós, parece que não fez nada. Pode não ter feito no visível, mas fez no invisível. Pode não ter feito ontem, mas causas anteriores, as aflições. Sabe? Uma vez atendemos uma pessoa em nossa casa por via telefônica, né? Que a gente tem o fio da fé e muita gente ligou de muitos lugares. A gente construiu a mic com esses atendimentos, né? Básicos. Então, assim, ela tinha, acho que 30 e poucos, uns 40 e poucos, casada já, não sei se 15, há 18 anos e, de repente, o marido conseguiu, eu não estava conseguindo mais olhar para ela. Não conseguia dormir no quarto, saiu, fui dormir na sala. Ela julgou mil coisas, né? Que estava tendo amantes, separações, o que estava acontecendo. Ele começou a ter medo dela, a dormir na cama onde ela dormia. Então, foi para o outro quarto, a casa tinha mais quarto, agora me lembro, né? A pessoa foi para o outro quarto e trancava a porta do quarto. acordava com gritos, empurrando com medo, pesadelos. Aí, fomos caminhando nos trabalhos espirituais, fomos caminhando, ela teve uma visão, um sonho, e ele também, olha que curioso, em que ela o assassinava pelas costas. Então, vejam, quantos séculos levou para aquela pessoa passar, passar, superar um sentimento de dor, um ato de traição, né? Grave. Ele estava provocando uma separação atual, vívida. Não que ele agrediu ela, não, ele tinha medo dela, medo feroz, que não conseguia mais, estavam, claro, em um caminho de separação, porque impossível, né? Emergiu nele uma memória tábica que estava lá oculta por algum processo sequencial que nós fomos, ela foi vendo, ela foi crescendo, ela foi avançando, aí volta o raciocínio inicial com o que eu abri, com o qual eu abri, queria deixar para vocês, busquem essas grandes terapias, ou terapias, perdão, alternativas, porque a espiritualidade está trazendo como um manancial imenso, várias vertentes, várias luzes, para você conseguir enxergar você mesma, ou você mesmo, a sua própria alma, conhece-te a ti mesmo, é socrático isso, os outros, os outros, cada um terá que conhecer a si mesmo, deixa o outro com o outro, você não pode ir lá fazendo nada por ele, você pode fazer por si, fazendo por si, você irradia, irradiando, você muda, não é verdade? Você tem um ambiente quente, sabe, tenso, todo mundo fica quente e tenso, se você é calmo, mesmo no ambiente de calor, você resfria, você dá paz, você transmite, o campo de energia muda, compreendam, que as lutas não são feitas só com voz, só com fala, só com, é feito com oração, aqui ele vai falar, você vai ver, um dos maiores caminhos que nós temos para vencer batalhas, é a prece, será que a gente está alcançando esse alvo, ou perdemos o alvo, eu cometei um pecado, tirei o alvo, orar pelo outro, orar pelos inimigos, tem orado? tem pessoas que acendem vela e vão à missa e fazem caminhada até Aparecida do Norte, eu sou da Aparecida do Norte, sou da família de Aparecida do Norte, minha mãe subia aquela escadaria, eu ia do ladinho, pagando promessa para a colheita ser boa, para que todos nós passássemos fome, e a família dela também, que ela sempre partilhou tudo com todo mundo, enfim, queridos, N caminhos para o nosso caminho, como diz aqui a mãe no primeiro parágrafo desse grande texto maravilhoso, feito pela FEB, nossa federação, Pão Nosso, FEB, editura, capítulo 122, o Pão Nosso, a gente tem, né, o Pão Nosso, palavra de vida eterna, e aquele que o Chico amava, que sempre me some o nome da cabeça, mas que também o meu está todo até partido de tanto, tanto usar, tá bom? Não deveria operar a divisão de si própria como um campo, vamos lembrar disso? Em que se separam bons e maus, mas viver com a alma, família, em que estão integrados, aqueles espíritos que começam a compreender o Pai, e os que ainda não conseguiram pressenti-lo, bora lá? Caio, passamos para você a palavra, agradecendo a Deus a inspiração de hoje, mas a pergunta ainda está, o pecado e o pecador são uma só coisa? Será que o pecado é o pecador? O pecador é o pecado? O pecado e o pecador são dois momentos diferentes em nossas vidas. É isso, tá? Este é o nosso alvo de hoje, e como define Paulo? Como define João? Nós vamos ver agora no final, né, que já deu mais um um tempinho aí, vai rápido, né? Beijo, gente linda, gente amada, gente querida, e, meu Deus, nem sei como dizer a vocês que nos assistem, que nos alcançam, quão belo é estar aqui, eu nem acredito, nem acredito que tive esse merecimento. Até mais, até já. Amamos vocês. Gratidão pelas palavras, nossa, que inspiração da senhora hoje, e me chamou a atenção quatro frases que a senhora disse que eu gostaria de repetir, quão forte tocou mesmo, o pecado, errar o alvo, né, errar o alvo. E aí a senhora ligou o pecado com o adultério, estar separado do alvo, né, então a gente erra o alvo sem querer. Aí a senhora trouxe que o alvo é Deus, e aí a senhora trouxe que a boa semente tem o dever de auxiliar a semente ainda má. Que linda, nossa, chamou muita atenção essas quatro frases. E vamos então ao texto, trazido por Emmanuel, no livro Pão Nosso, através do nosso querido Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, que tem o item 122, pecado e pecador. E aí traz uma referência a João, terceira carta de João. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. E aí Emmanuel traz, a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um cão em que se separam bons e maus, mas sim viver com a grande família em que se integram os espíritos que começam a compreender o pai e os que ainda não conseguiram pressentí-lo, como a Emmanuel disse, ainda não conseguiu pressentí-lo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. Lei de progresso, né? Interessante. O evangelista apresenta conceito justo. João não nos diz que o perverso está exilado de nosso pai, nem que se conserva ausente da criação. Apenas afirma que não tem visto a Deus. O alvo que a irmã disse, né? Não tem acertado o alvo. Isso não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-los em precipícios. E aí, então, Emmanuel continua. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz. Nossa, enfermo infeliz. A quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Eu achei lindo isso. Um enfermo, uma doença. Um enfermo infeliz. Lute-se contra o crime, mas ampara-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. Acho que aqui trouxe uma dica da resposta, da pergunta que a senhora trouxe. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco suplime do reino celeste. Fecha, Emmanuel. Que linda passagem. E antes de passar a palavra para a irmã novamente, gostaria de falar da rede Boa Nova. Os amigos da Boa Nova. Então, você que nos acompanha no programa, saiba que é possível se tornar um amigo da Boa Nova, dessa rede de amor da FEAL, da Fundação Espírita André Luiz. E tem dois telefones que eu vou passar para você caso você queira se tornar um associado. o 1124-58-3214 e também pelo WhatsApp 911-9-7261-0272. Então, se você quiser se tornar sócio, um amigo da Boa Nova, está aqui os contatos. Só entrar em contato e a equipe vai te pedir alguns dados para que você possa se tornar um associado. E voltando a palavra para o senhor e irmã, vamos lá, a resposta. Qual a diferença entre pecado e pecador? Há diferença, irmã? Queridos, aqui vamos nós nesse último momento, nessa última fase que é fechando todo esse raciocínio entre o pecado e o pecador. Nem houve tempo da gente adentrar mais porque o que é importante é a gente entender esse alvo, entender o espírito de sequência de Emmanuel, o conceito de família que ele traz e o quanto, sabe, dentro da família você tem aqueles que já apresentem, né? Já apresentem. Olha como que ele usa, né? Começamos a compreender o pai e os que ainda nem conseguiram pressenti-lo. Então tem os que já apresentem, pré-sente, que é uma inteligência das inteligências, uma causa das causas, vem dotado, já fiz o caminho em outras reencarnações. Teve pessoas compassivas que nos toleraram a rigidez, nos toleraram a impaciência, nos toleraram as grosserias, nos toleraram as loucuras, nos sabe e nos ensinaram a amar a Deus. Tivemos reencarnações de pessoas operosas, nascemos com defeitos vários, físicos até, para podermos dar valor ao próprio corpo que recebemos e muitas vezes não damos. Enfim, existe o pecado é o pecador? Não. A resposta é não, claro que o pecado não é o pecador, né? O pecado é a ação de um ser que não conseguiu alcançar o seu alvo. É muito importante isso. O pecado é um processo que acontece de, vamos dizer, dificuldades dadas mesmo pelo próprio desenvolvimento pessoal da pessoa. É um estado da alma de desalento, de desencontro, desestímulo, uma série de condições sociais. Aqui seria longo falar, eu posso até continuar no próximo encontro nossa semana que vem. O pecado é o pecador, segunda parte. Porque a gente nem conseguiu chegar na epístola de João, que vai dar a resposta, que vai construir conosco esta resposta entre o pecado e o pecador. É aqui na epístola dele que nós encontramos a beleza. Em 11, ele diz, anteriormente, ele está escrevendo a igreja do Gaio, o grande amigo Gaio. Ele abre falando de Gaio, amo você de verdade. Olha, então, ele estava aqui supondo amores falsos, amores feitos de trocas e de amabilidades, de, sabe, você conquistar outro com manuseios, quer dizer, a soberba, a vaidade que te separa do alvo, da humildade, da simplicidade, daquele que não aparece, que coloca como o vetor, né, principal da sua vida, Deus. Ah, eu fiz isso porque Deus proporcionou, para mim, primeira inteligência, segundo, estar num bom lugar para ter aquele acesso, terceiro, tocou meu coração. Então, não olhe por mim, não me agradeça. O primeiro passo do, vamos dizer, da mãe das virtudes em nós, que é a soberbia se colocar no lugar, é de sair do lugar, é sair do centro, compreendeu? Como criança, a gente fica lá embaixo, nos dois anos de idade, no centro, querendo que todos olhem para nós. Quando crescemos, avançamos, aí saímos do centro e nós colocamos no centro Deus, encontramos ele no centro de nós mesmos. Então, ele diz aqui, se eu for para lá onde eles estão, esteja o certo que vou chamá-los, chamá-los a responsabilidade por espalhar notícias falsas sobre nós, como se não bastasse, além de recusar hospitalidade aos viajantes cristãos, tenta impedir aos outros de fazê-los. Pior ainda, em vez de convidá-los, ele os expulsa. Amigo, não tenha parte nessa maldade, não faça parte do mal, que é a citação terceira de João e Emmanuel. Qual é a citação? Caríssimo, não emites o mal, mas o bem, não fazer parte, aqui a tradução é não faça parte daqueles que fazem o mal, que separam, que põem para longe, que tiram, que não somam, que não explicam, que não amam, entendeu? O que faz o bem é de Deus, quem faz o mal não viu a Deus ainda, que é isso que Emmanuel pega aqui no primeiro parágrafo. Olha aquele ser como um ser que ele não viu Deus, ele pode estar dentro da igreja, ele pode estar dentro do espiritismo, ele pode estar lá na direção do centro espírita, mas você vai olhar para ele para dizer, se ele não viu Deus ainda, não é possível? Se ele não viu Deus, não é? E mesmo se você pensar isso, você pode também estar errando. Muitas vezes, aquela atitude mais forte, com aquele fiel, se trata, você não sabe do que está por detrás, você não é uniciente, não tem ciência de todas as coisas, para que julgar? tanto o dirigente como o dirigido, para que fazer a vítima de sua pessoa principal? E do professor emérito, corrigindo o algoz? Claro, porque nós sempre, a soberba, você é a vitiminha de todas as coisas, você é um anjo de canduro, um anjo disso, daquilo, e sempre está vítima nas mãos de alguém. Não, eduquemos nossos filhos para a sua grandeza, para a sua força, para localizar Deus dentro de si. Tiremos ele do nosso centro, coloquemos Deus no nosso centro. Como é que você vai colocar Deus no centro? Através das tarefas, indo às tarefas sociais, levando-os. O que você vai fazer, mãe? Os filhos de Deus não são só vocês, vocês são filhos de Deus dados a mim, tem os filhos de Deus dados a outros que não tem comida, não tem alimento, não tem roupa, vamos lá cuidar deles, vamos pôr no centro o amor que Deus tem pelos que não possuem nada, ele nos deu tanto, olha seu guarda-roupa, quanta roupa caindo, tira as que não use, por favor. E ali então, a educação concreta, sabe, o descentramento do ser vai acontecendo em prol do próximo. Ele vai lá, entrega aquela roupinha, aquele sapato, e ele vê a alegria da criança que pega, ele vai sentindo prazer em viver Deus, profundo prazer. É o que Chico Xavier através, é que Emmanuel através de Chico Xavier nos ensina, a alegria dos outros em nossas vidas faz toda a diferença, tá? Aí ele diz, então, não tenha parte nessa maldade, sirva de exemplo. Quem faz o bem faz o trabalho de Deus, quem faz o mal falsifica o que é de Deus e nada sabe sobre ele. Todo mundo fala bem de Demetrio, a própria verdade está a favor dele. já combinamos e vocês sabem em não dar nossa avó de maneira fleviana. Olha como é sério. Tenho ainda muito a dizer, mas prefiro não usar tinta e papel. Espero estar aí em pessoa e ter uma conversa franca. A paz esteja com você. Quantas vezes a gente vê o amigo cair, o amigo fazer equívocos e calamos, omissos do nosso papel de ver o mal que é a sombra iluminá-la com a palavra de Deus, com o recorte divino. Queridos, é muito séria toda essa conversa, profundamente séria e grandiosa. A paz esteja com você. Os amigos aqui enviam saudações, cumprimentam os nossos amigos aí, um por um. Olha que delicadeza. Então, hoje nós cumprimentamos a fiel, um por um. Toda essa diretoria, uma por uma. Pessoinha e alminha que aí está. Na nossa casa de oração, quando chegarmos, um por um. Como é bonito tudo isso. Olha que coisa, né? A hospitalidade, porque João 3 trata disso. O pastor, o meu bom amigo Gaio, amo você de verdade, somos melhores amigos. E ele vai trazer as notícias no caminho da verdade. Então, todas as vezes que você vê a inverdade, a falsidade, é muito importante o combate, porque você está separando o pecado do pecador. Compreende mesmo que é muitas vezes a queda do ser humano, que é separar-se do alvo, poderia ser impedido por você, na sua palavra verdadeira, franca. Você tem temor, não se acha a altura, chama os mais velhos, os anciões, ao conselho. É o famoso conselho dos anciões. chamas aqueles a quem você tributa seres com sabedoria, com sapiência para dar uma resposta e coloca o problema entre as duas, você e o outro. Corrige entre você e o outro e um terceiro que pode ajudar a solucionar. Não sendo assim, chama os demais. Não sendo assim, tire então, é preciso sair. Este ser está no lugar errado, ele vai sofrer. Ele está sofrendo muito mais do que sendo feliz. Ah, grandes sabedorias, nós vamos então. Então a resposta é, não, não vou dar pronta. Existe pecado e pecador, existe pecador e pecado, existe o quê? Não é verdade? Eles são uma só pessoa? Não existe. Agora, eu falei que sim àquela hora e agora estou falando. Dentro dessa linha de raciocínio de Emmanuel, não existe. A gente precisa começar a trabalhar do existe e não existe. são separados. Existe e não existe. Ele existe enquanto o processo está acontecendo, mas parou o processo e houve alteração, mudança, então ele não existe mais. O pecado depende do pecador. Compreende? Depende do ser humano que pode rejeitá-lo, que pode dizer, não, eu vou atingir o alvo. Não, não quero ser um guerreiro interno de mim mesmo, incauto e preguiçoso, indolente. Aí entra, por que que ele chama? Agora, aqui vamos mais um pedacinho de Tomás de Aquino, que esclarece muito a escolástica, é tão linda, porque ela esclarece muito a vareza. Venda soberba, ele só pensa em si. A gula é comer e não pensar no outro, só dar valor à vida. E a gula não é só comida, alimento, é a gula de tudo. Às vezes é de saber, às vezes é de imposição, às vezes é de poder. a inveja. Matou Caim, matou Abel por inveja, por não estar no lugar que o outro estava, que o outro conquistou dentro da família, como disse Emmanuel, é só olharmos como seres diferentes. A ira, o que que é a ira? Muito forte. Essa palavra vem da soberba, é ser capaz de derramar sobre o outro o seu féu, executar um plano de vingança, espesinhar, sabe? Onde nós temos isso? nas lutas judiciais familiares, nas lutas judiciais trabalhistas, sabe? Hoje, a nossa justiça está encobrindo a ira humana. Atrás de todo o processo instaurado está a ira humana contra o outro, pelo que o outro tem e eu quero ter também, sendo que é do outro, o outro que conquistou. Está nutrindo de inveja, está por detrás, a gula, vontade de ter, avareza só para si, só está pensando em si e não no total. Luxúria, é o prazer que isso traz, é si mesmo. Preguiça, eu não queria trabalhar, veja, ele encorre aqui a preguiça. Sim, se você é um manipulador que vai, sabe, angariando tudo de modo muito fácil, o que vai acontecer? Você vai perder o espírito de sequência, a primeira semente, depois, você põe o grão à terra, o ceará à terra e ali vai o astizinho verde, aí é o espírito de sequência, até flores e frutos. Vejam que atrás disso tem todas essas coisas. Continuaremos no próximo encontro, porque vou passar para a prece. Já vamos finalizando o encontro de hoje com alegria, mas daremos essa questão. Existe e não existe. O pecado é o pecador? Não, ele não é o pecador. Pecado, é quando não atinge o alvo. Lembre-se disso. E o pecador é pecador porque não atingiu o alvo. Essa é a grande questão, não é se pecado e pecador são um só. Não. Essas fontes, ainda, da nossa pouca evolução, precisam ser superadas. Eu preciso localizá-las. Próximo encontro, se ligue a nós, esteja conosco, a gente vai aprofundar essa questão entre o pecado e o pecador. Um grande beijo no seu coração. Vamos à prece? Fecha teus olhos. Inspira, acalma-te, Senhor. Estou separado de ti hoje. Senti inveja, senti ira, senti isso. Numera os teus sentimentos. Arranca de mim, Senhor, essas malícias e essa milícia interna pronta a atirar. Perdão. Torne-me mansa como os mansos são as almas das crianças, mansos os espíritos infantis, ali naquele corpinho pequeno que brilham, que se batem, logo depois estão de bondadas correndo, brincando, cantando. Amém. Foi lindo hoje, estar com vocês, sempre lindo. Fial, segue o nosso abraço, abraço da nossa equipe, da Casa de Oração à Fé e Amor. Vocês sempre estão em nossas preces, saibam disto, porque está escrito, orai uns pelos outros. Orai sempre pelos outros. Nós temos um só corpo, tolerância. Nós vamos agora, no próximo encontro, ver as virtudes. Beijo grande no seu coração. E agora, juntos, ou aí, no seu coração, faça a prece de Pai Nosso, examina durante a semana, o seu pecador interno, e qual pecado existe, o atrai. Beijo grande. Você acompanhou, Caminhando com Jesus. Música 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 Obrigado.